Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, é o seguinte, vamos fazer aqui um react das reações do canal Energia 97. Hoje teve Atlético Mineiro e São Paulo. Foi um chocolate, né? 3x0 do Atlético Mineiro no São Paulo. Vamos ver então as reações deles. Só lembrando que os direitos autorais de vídeo são do canal Energia 97. Então, vou deixar em forma de crédito o link do canal Energia 97 aqui na descrição pra vocês conhecerem, tá bom? Clica no link, vai lá no canal deles, conheçam, ok? Vamos ver então o que eles falaram aí deste jogo. Ok, galera? É isso aí. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Sejam todos bem-vindos aqui a este vídeo. Vamos lá então, vamos preparar la bagaça. Deixa eu só diminuir aqui a tela, né? Ó, vamos. Aí, deixa aqui. Vamos ficar menorzinho aqui. Muito bem, vou soltar aqui o vídeo, galera. Inscreva-se aí no canal, dá uma força aí. Tamo junto, é nóis, hein? Se embora. Paulo insinuante no jogo, matando o galo, Marcão. Vou te falar, hein, Fernando Camargo. Pra quem achava, como eu, que ia ser um jogo difícil, que o Atlético ia vir pra cima. Totalmente o oposto. O São Paulo é senhor do jogo e já era pra estar vencendo, Fernandão. Nossa senhora, poder ter sido dois gols. O São Paulo teve seis oportunidades já. Sabia não. Seis oportunidades em menos de 15 minutos. Impressionante, Tricolor. Vamos pra cima, com o time, mesmo que às vezes perca o jogo. Olha o jeito que o São Paulo tá jogando em campo, né, Marcão? Os primeiros 15 minutos melhores do São Paulo no ano, com toda a certeza, Fernandão. Impressionante o futebol do São Paulo. Duas bolas na trave, duas defesas do Rafael. Tá voando. Vem, Ascanteio, pra área. Que time é esse que o Diniz tá achando, Marcão? Será que achamos um time insinuante no gramado, Marcão? Ah, é muita questão da confiança que você tava falando também, né, Fernandão? Essas três vitórias consecutivas do time do São Paulo aí realmente trazem mais confiança tanto pros jogadores quanto pro Fernando Diniz. Os caras arrancam mais jogadas, chutes de fora da área, dribs, né, no um contra um também eles tentam mais a jogada e com isso o São Paulo tende a criar mais oportunidades. Ah, joga futebol, é isso que eu espero. Ah, Nézio Leite, você está aqui. Olha o galo ali do lado, ó. Só um minuto, Nézio, porque o São Paulo não deixa. Com o Tietê, levantamento na área, passou, é gol! Gol! Uh! A galinha lá, ó. Olha as penas, as penas do galo. É o galo, né? O que ele tá fazendo com o galo, galera? De tanto tentar, de tanto insistir, finalmente o São Paulo conseguiu. Cruzamento pelo lado esquerdo e mais uma saída de bola errada do Atlético. Com o marcão lá, ó, com o galo lá, cara. Que isso. Na cara do goleiro, se atirou na frente do Rafael, dando um toquinho. A bola morreu no fundo do gol do galo. Explode a torcida tricolor em todo o Brasil. Não, gol não! Ele anulou! Ele anulou! Ele tá maluco! Como que ele anulou esse gol, Marcelo Lima? É, o tal do VAR. Eu não achei pedido, não. Rapaz! Na imagem da Rede Globo, ficou claro que não estava. Gol legal do São Paulo, Marcão! Caraca! Gol legal do São Paulo, Marcão! Pela imagem que a gente tem na televisão aqui também, mesma linha no mínimo, Fernandão. No mínimo. Olha o arca! A não ser que o VAR tenha uma outra... Rapaz! ...vão precisar procurar bastante. Eles estão procurando pelo em ovo. Essa bola era clara, que estava na mesma linha. No mínimo, o braço do Júnior Alonso na área dava condição para o Luciano. O São Paulo tem gol do lado. Mas se é o braço. Falou, tentando colocar a bola no chão no meio-campo com o Tietê. Hoje o São Paulo... Deu ruim, hein, São Paulo? ...jogando bola. O Galo, no primeiro lançamento, vem para o ataque agora com o Sacha, bateu, é gol. Xiii! Que ideia do olho! E agora? Se ferrou! Onde o equívoco... Onde o franco, camisa 21 do Galo, no lançamento... ...que veio do meio-campo ali na primeira chegada do Galo... O Paulo teve 11 oportunidades na primeira chegada... Olha o Galo cantando, ó! Eu acho que estava impedido, hein? Vamos esperar para ver o VAR também, ó! Estava impedido? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver... É difícil, hein? Aí não estava. Aí não estava. O Franco abre o placar para o Galo, toma o castigo, São Paulo. Estava no ataque, massacrando, chegou com 10 oportunidades e o Galo chegou. E fez o gol. E abre o placar, Marcelo. É o que importa, né? É o gol. É o gol. É o gol do meio-campo entre a zaga, o Franco dominou, veio na cara do goleiro, o Volpe, e aí tocou para dentro do gol. São Paulo massacrou, martelou, martelou, duas bolas na trave, um monte de gols perdidos. No primeiro ataque efetivo do Galo, um a zero para o Atlético. Gol do gol da Keops. Keops, Kefri... Tem gente em cima e o RG dentro. Aliás, eu falei pirâmide, Guizé não é, né? Olha o Galo. Kefri e Michelinos, vem o Galo para o ataque, gol. Gol. De novo, de novo. Gol do Galo. Se ferrou. Sério, não é brincadeira, é gol do Galo. Dois ataques, dois gols do Atlético Mineiro, de novo o Franco. Alan Franco entra na área, bate por cima do goleiro Thiago Volpe. Dois para o Galo, saída de jogo do campo de defesa. Defesa do São Paulo agora esperou o Sacha fazer o toque de cabeça. O Johan por ali, e aí o Franco mandou para a rede. Gol do Galo. Dois para o Galo, zero para o São Paulo, Lima. E mais uma desatenção na defesa do São Paulo, né? O goleiro Rafael ligou ali da defesa para o ataque. Sacha tocou para o meio da área, veio o Franco. Livre, como quis, na saída do Volpe. Chutou forte para dentro do gol. Segundo gol do Franco na partida. O Atlético mais efetivo. Em três chances, marcou dois gols. Dois gols de Franco. Dois a zero no placar. Marcão, Marcão. É inacreditável, Marcão. É, outro vacilo. Outro vacilo aí no meio da defesa do São Paulo. O Pelé não acompanhou o jogador. Deu um tapa para o meio da área ali. O Franco também. O Lisiano não fez a cobertura. O jogador finalizou cara a cara com o Volpe. Acabou fazendo o segundo. Outra desatenção da defesa. Aí o sistema defensivo do São Paulo. Aí eu vou falar. Por isso que eu cobrava a entrada de um zagueiro. É experiente e bom jogador. Tava só esperando. Tava só esperando. Tava 2 a 0 pro Galo. Duas falhas defensivas do São Paulo, Sombra. Se tivesse o Bruno Alves aí, tava 0 a 0 no mínimo. E os gols com o ataque não fez? Ah, tudo bem. Mas assim, a defesa também não pode falhar. Também. O Júnior Alonso também subiu. Ele bateu no suco. No pau passou por todo mundo. Olha o toque é gol. Sim. Oi. O inglês. Se ferrou. Gol do Galo. Houve um equipe. Gol de Jair. Camisa 8 da equipe do Galo. Cruzamento que veio do lado esquerdo. Jogada ensaiada. Toque no primeiro pau ali do Júnior Alonso. E o Jair só escorou pra fazer o terceiro gol do Galo. Mata o jogo. Mata a equipe do São Paulo. Jair é o nome do gol. Três pro Galo. Zero pro São Paulo, Lima. Bobeada geral da zaga do São Paulo. Cruzamento no escanteio no segundo pau. Cabeceou pro meio da pequena área. A bola ficou viva. Passou por todo mundo. Ninguém pra tirar. Encontrou a cabeça no Jair. Que só finalizou pra dentro do gol. O Galo vai armando uma goleada. 3 a 0 pra cima do São Paulo. Não dá pra entender. A panturrilha tá bombando, velho. E o negócio é o seguinte, tá ok? É melhor Jair se acostumando aí. Ah, se ferrou. Ah, chupa. Chupa, Marcão. Gol do Jair, Marcão. E o São Paulo... Não entendi. Vai ter aquela desculpa... Ah, gol do Jair. Ah, entendi agora. Não entendi. Ficou olhando o Jair fazer 3 a 0 pro Galo. Exatamente, Fernando Camargo. Os jogos aí não pode ter público aí por conta da pandemia. Mas o São Paulo aí, os jogadores do São Paulo foram meros espectadores ali. Os caras cobraram o escanteio no segundo pau. Ajeitaram pro meio da área. Ninguém do São Paulo faz absolutamente nada. Rapaz do céu, que chocolate. 3 a 0. E o São Paulo tava melhor, hein, cara? Galera do céu. Tem que parar esse galo aí, hein? Tem que parar esse galo doido aí do São Paoli. Muito bem, galera. Muito bem. Este foi mais um vídeo aqui do quadro Vamos Rir. Porque eles zoam bastante os outros times, né? Do Rio de Janeiro, então... A gente também gosta de fazer uma brincadeira aqui, ok? Vou deixar o link original do canal deles aqui na descrição como forma de agradecimento e créditos, né? Pelo... Os direitos autorais de vídeo, ok? Muito obrigado mesmo aí. Inscreva-se aqui no nosso canal. Deixa o seu like. Ativa o sininho. Que eu vou trazer mais vídeos como estes para vocês. Valeu, galera. Muito obrigado. Fui.